Fui dormir com ela, acordei peçando nela e olhei pela janela e lá estava ela preta cor de chumbo das roda toda amarela e fui, fui, fui Fui dormir com a Tiger, acordei com a Cavazaki, na garagem da Ducati Saí de casa, rua dos Maldraque, a naviela e toca da Transalp E lá no Matagal, cemítero e o Dinabê E lá no Matagal, cemítero e o Dinabê As que foi deixou saudade, as que foi deixou saudade De trabalho recalcado, taca na letra, acelera a vontade As que foi deixou saudade, as que foi deixou saudade De trabalho recalcado, passa na letra, acelera a vontade De trabalho recalcado, passa na letra, acelera a vontade As que foi deixou saudade, de verdade B.J.L. é os irmão que estão atrás das gatas É o WG Splat Funk, tá bom? É com o mix, o mureque dos grits O mureque dos grits Fui dormir com a Tiger, acordei com a Kawasaki Na garagem da Ducati, saí de casa, rua dos Maldraque A naviela e toca da Transalp E lá no Matagal, cemítero e o Dinabê E lá no Matagal, cemítero e o Dinabê As que foi deixou saudade, as que foi deixou saudade De trabalho recalcado, passa na letra, acelera a vontade As que foi deixou saudade, as que foi deixou saudade De trabalho recalcado, passa na letra, acelera a vontade De trabalho recalcado, passa na letra, acelera a vontade As que foi deixou saudade, de verdade BJL e os irmãos que estão atrás das gatas É o WG Splat Funk, tá bom? Dego Mix, o moleque dos beat O moleque dos beat